O Ministério da Saúde lançou o programa Cuida Mais Brasil. O foco será o atendimento médico de gestantes e crianças. O investimento para a contratação de médicos é de 194 milhões de reais neste ano. Por meio de repasse financeiro aos municípios, o Cuida Mais Brasil pretende incluir médicos ginecologistas obstetras e pediatras nas equipes de saúde da família em todo o país. O médico ginecologista obstetra é o profissional mais qualificado para acompanhar a gestante durante a gravidez. Já o pediatra tem a missão de acompanhar o desenvolvimento da criança do zero aos 12 anos de idade. Essas duas fases da vida da mulher, a gravidez, o pré-natal, a consulta pós-natal e que na criança especialmente, o segmento feito por um especialista faz toda a diferença. As crianças não são adultos em miniatura. Elas estão em crescimento e desenvolvimento. Atualmente, a atenção primária à saúde conta com 5.350 ginecologistas obstetras e 5.699 pediatras em todo o país. Por outro lado, o Brasil tem 53 mil equipes de saúde da família, distribuídas em 48 mil unidades básicas de saúde. Este ano, o Cuida Mais Brasil vai destinar 194 milhões de reais para ampliar o número desses profissionais na atenção primária. Não vai ser de uma hora para outra que nós teremos obstetras e pediatras em todas as unidades básicas de saúde. Mas essa sinalização, cerca de 200 milhões de reais para apoiar os municípios a construírem conosco essa nova realidade para o sistema de saúde é uma sinalização concreta do que nós podemos ter no futuro da assistência à saúde do Brasil.